1, 2, 7, 1, 2, 3 É a gente que está olhando bem Não é a mesma coisa Não é uma mão paralela É uma mais alta da outra Isso 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 Você faz força pra fora e pra dentro E pra fora Sempre Não é força só pra trás Ou só pra frente No centro Força pra frente e força pra trás Força pra fora e força pra dentro Sim O corpo e a mão Sim 1 1 1 Em cima Em cima você faz Força pra fora e força pra dentro E embaixo você abre 1 2 2 2 2 4 4 5 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7